Eu vou guardar cada foto de nós dois Pra te levar pra onde eu for Vou desenhar cada linha em sua mão Pra te lembrar E eu sei que vou gerar mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for, o nosso amor Vai ser como o sol Derretendo toda a neve Dia e noite varão Eu e você Vou desenhar cada linha em sua mão Pra te lembrar Mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for, o nosso amor Vai ser como o sol Derretendo toda a neve Dia e noite varão Eu e você Vai ser como o sol Como o sol Vai ser como o sol Vai ser como o sol Eu e você